Estou deixando o que está aqui na casa da minha mão Vamos baixar Aqui O que você vai fazer? Vou com a neta aqui Não tem nada aí Chocolate Não Se você quiser comer chocolate você vai comer aqui O pano é pronto Eu tenho que aprender a gostar Porque chocolate você não vai comer Não está difícil aqui A primeira coisa que vai fazer é que vou ocupar Tomo desse quarto Agora vamos mudar E passar de parede 1, 2, 3, 3 Gente, vai ter parte 2 Tudo bem? 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10... Boa tarde Vamos lá • Ricardo